Eu vou fazer aquela maionese, você quer fazer no liquidificador ou vamos fazer aqui? Ah, pode fazer no liquidificador, aí eu coloquei pra... Vamos fazer no liquidificador, eu pego aqui ó, tá aqui na mão. Eu vou fazer uma maionese pra vocês e a gente faz na hora. É uma maionese de leite, gostosa. Você sabe que eu fazia antigamente uma maionese que era muito boa também. Era uma maionese com batata, com batata e cenoura. Nossa, é bom mesmo. E lembra o lugar pra fazer? Por favor, é claro. A gente já fez ela, Renato, aqui? Já. Já fez? Aqui não, mas eu já fiz pra você, muito boa. Eu ia falar isso aqui não, porque eu ia lembrar. Ah, eu lembro, minha memória barrigada, aqui ó. Você não esquece? Não esqueço nada, é barricular, memória barricular. Você pode pôr aqui ó, uma xícara, opa. Aqui você pode pôr uma xícara de leite, aqui direto pra essa maionese. Aí você pode pôr meia xícara de salsa, que fica gostoso. Pode fazer maionese verde. Aí você pode colocar aqui uma pitada de sal e mais uma pitadinha de sal. Duas pitadinhas de sal. Aí aqui ó, nosso hambúrguer a gente tá fazendo aqui. Aqui nesse ponto dele ó, a gente deixou mais ou menos. Passaram-se uns três minutos, não passaram não? Estão pra passar. Estão pra passar? Então ainda não. Fechamos mais um pouquinho aqui ó. Hum, mas aqui fica bom toda vida, meu. Pensa numa receita gostosa. Fica não, Rê? O Fernando tá concentrado. O pão já tá pronto? Hã? Tava vindo aqui, ele acha que sim. Tá brincando. Ô, a gente tá fazendo tudo aqui ó. Tô dando... Eu ia abrir um aqui só pra ter certeza. Renato. Olha que pão maravilhoso. Olha o pão aqui, Renato. Posso abrir um aqui pra ver como tá? Claro. Só pra ter certeza. Olha a crostinha, parece pão francês. Meu Deus do céu. Olha esse pão pra fazer em casa. Nossa. Renato, você tá com vergonha do pão, Renato? Não, eu tô com vergonha do pão. Eu só queria saber se ele tá passado por dentro. Olha que pão espetacular, Renato. Açou muito rápido. Mas ele lembra um pão francês, que ele tem uma crostinha crocante e dentro ele fica bem vacilto. Renato, lembra mesmo, Renato. Parabéns, meu querido. Olha só. Obrigado. A gente colocou isso aqui no começo do programa. Quanto tempo faz, Denis? A gente colocou no começo do programa. Olha que pão gostoso. Meu Deus do céu. Tá vendo? Renato. Eu queria ver se ele tava assim assadinho, sabe? Tá assadinho, Renato. Aqui, ó. Olha que delícia. Meia hora, ó. Meia horinha no forno. Vinte e cinco minutos no forno. Quanto tempo a gente tem, querido Denis? Ó, o Renato vai virar ali, ó. Olha só, hein? Nossa, eu gosto muito de hambúrguerinho. Nossa, eu tô bem. Falando sério. Olha isso daí. Meu Deus do céu, olha. E essa crostinha de forma, a gente fez essa mistura com a manteiga. O que acontece? A manteiga, ela doura mais, mas ela tá muito úmida. Pensa no hambúrguer úmido. Nossa. Pra você ver por leite, ele tá bem, bem úmido. Então, aqui faz toda a diferença. Aqui eu coloquei uma xícara de leite, meia xícara de salsa, uma pitada de sal. Agora eu coloco pra bater aqui, pra fazer a maionese de salsa. Aí eu bato aqui. E vou colocando aqui, adicionando o óleo, ó. Você vai adicionando o óleo, aos poucos, se engano, aqui. Provavelmente, quando o liquidificador mudar o batimento, a batida dele aqui, a sua maionese vai estar no ponto. Se quiser agregar alguma outra coisa aqui, pode agregar, viu, Luquinha? Se quiser pôr mais um tempero aqui, pode pôr, ó. O Renato adora fazer essa maionese. Tá mudando aqui, ó, Renato. Oi? Tá mudando. Tá mudando. O barulho muda, né? Não, o barulho, a textura, a cor, tudo muda. Tá mudando, engatou a primeira. Aí, desliga. Foi pra conta, olha só. Deu tudo certo, olha que belezinha. Meu Deus do céu. Mas fica boa essa maionese, né? Ó, maionese caseira, pra você fazer. Ó. Hum, ó. O que vocês acham dela? Nossa, acho que tá ótimo. Dá até pra passar no pão e tostar com a maionese. Fica boa também. Tostar com a maionese, ó. Fica bem legal. Tá pingando de levinho, ó. Vamos virar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Vai pra conta, ó. O que foi? Você quer um pouquinho? Não, eu reparei. O chefe Renato falou. Eu tava com pão e com prato aqui. Na mão. Na mão. Uma coincidência, rapaz. Você acredita? Falando sério, Lucas. Prova, mas fala a verdade. Vê se tá bom mesmo, se precisa de mais tempero. Pode falar. A verdade, então, hein? Tem problema. Aliás, a melhor parte de experimentar é justamente ajustar o sabor. É. E é muito legal que quem faça o experimento que faz. De repente falta uma coisa, né? Gente, isso aqui tá tão bom, mas tão bom que isso aqui tá Edu Guedes. Juro, tá muito bom. Esse Lucas. Juro, muito bom. Ó. Aqui, é leve essa maionese. É leve? Não é pra... Não é pra... Não é pra... Não é pra... Não é o Edu Guedes. Que tá tão leve assim, não é o Edu Guedes.